Talento em foco E você me adora E você me adora E acha foda E te acha foda Eu espero eu ir embora Pra perceber E você me adora E me acha foda Perná E todo mundo morre E te acha foda Pra perceber É isso aí mãe E me acha Vou ver a cara agora Pra cantar no palco móvel show Você vem dar o seu show Alicapelo participando No palco móvel show Nesse sabadão da JNB Sabadão no palco móvel show Talento em foco Do Brasil para o mundo Tchau 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 Tchau